O Caracol, o Benjamim, a amiga de Olinda Brinca com os seus amigos, muito à sua medida A brincadeira é bem-vinda para os dois amigos A de Olinda e o Benjamim, as histórias não têm fim O Benjamim e a de Olinda, dizem o que aprendem Uma manhã muito cedo, o Benjamim, a de Olinda e o Baltazar Saíram para ir brincar no prado Queriam experimentar o novo paraquedas que o pequeno abelhão tinha feito Mas encontraram uma pequena abelhinha a apanhar lilases E a cantar uma cançoneta alegre A primavera é tão bonita e o lilás é a minha flor favorita O Baltazar foi o primeiro a cumprimentá-la Olá, pequena abelhinha, eu sou o Baltazar Estes são o Caracol Benjamim e a Joaninha de Olinda Como é que te chamas? Eu sou a Amelinha e estava a voltar para casa Quando resolvi parar neste prado para apanhar um ramo de lilases E nós viemos até aqui para experimentar o nosso novo paraquedas Tu não queres vir connosco? Perguntou o Baltazar Vou com muito gosto O Baltazar e a Amelinha foram os primeiros a saltar E depois foi a vez dos outros amigos experimentarem o colorido paraquedas Brincaram até ficar escuro Amanhã queres vir brincar connosco outra vez? Perguntou o Baltazar ansioso Não posso Eu vou ter de partir amanhã de manhã muito cedo A minha casa fica muito longe daqui E vou ter de voar durante muito tempo Por isso o Benjamim, a de Olinda e o Baltazar despediram-se da Amelinha O Baltazar parecia muito triste Por isso a de Olinda perguntou-lhe O que é que tens? O Baltazar está apaixonado Gozou o Benjamim Não faças pouco dele, Benjamim Ralhou a de Olinda Olha lá, Baltazar E se pedisse a Amelinha para ficar aqui? Nós podíamos construir-lhe uma casa no bosque Isso é uma ideia fantástica Eu vou ao prado amanhã de manhã e peço-lhe para ficar O Baltazar, a de Olinda e o Benjamim levantaram-se muito cedo no dia seguinte Correram até ao prado para falarem com a Amelinha Mas os três amigos chegaram tarde demais A pequena abelhinha já tinha partido A única coisa que encontraram foi um bilhete de despedida preso a uma árvore Que ela tinha deixado para eles O Baltazar sentou-se na relva e desatou a chorar Dessa vez, o Benjamim não se riu Vamos atrás dela Disse o caracol Aposto que vamos conseguir apanhá-la Benjamim, não andes a passo de caracol Não vamos conseguir apanhar a Amelinha se não andares mais depressa O Benjamim ia responder torto ao Baltazar Quando o Ouriço Cacheiro saiu de entre os arbustos Talvez eu possa ajudar Eu não sou muito veloz Mas de certeza que sou mais rápido do que vocês os três Os três amigos gostaram da ideia Construíram uma pequena carroça com a casca de uma castanha da Índia E ataram-na aos espinhos do Ouriço Cacheiro A carroça Cacheira estava pronta para andar Vamos descansar algumas horas Sugeriu a Diolinda quando escureceu Continuamos amanhã de manhã O Baltazar começou a chorar outra vez Nós nunca mais vamos apanhá-la Está-me a cheirar a qualquer coisa doce Parece perfume de lilás Lilás? Interrogou-se a Diolinda Mas não há nenhum arbusto de lilás aqui perto Vamos ver o que será Tu não queres voltar e vir viver connosco? Nós podíamos construir-te uma casinha colmeia numa árvore Assim já não tinhas de voar para a tua casa lá longe Eu gostava tanto que tu vivesse ao pé de nós Isso é uma ótima ideia Nós também gostávamos muito Disse a Diolinda e o Benjamim concordou Obrigada Eu adorava ir viver para o pé de vocês Replicou a Melinha Estava tão feliz Vocês fizeram todo este caminho para me encontrar Foi tão simpático da vossa parte Subiram todos para a carroça Cacheira E fizeram o caminho de volta até ao prato Começaram a construir a casa logo na manhã seguinte E fizeram uma linda casa colmeia para a Melinha Numa árvore junto ao campo de lilás Quando a casa da Abelhinha ficou pronta Deram uma grande festa E todos os amigos da floresta foram convidados Dançaram e comeram pela noite dentro E deram à sua nova vizinha Uma bela recepção de boas-vindas Benjamim e a Diolinda Dizem o que aprendi O boneco de neve Numa fria manhã de inverno O caracol Benjamim bateu à porta da casa da Diolinda Anda, vamos brincar com o meu ternó na neve A Diolinda vestiu rapidamente o seu casaco de inverno E pôs um barrete de cascol e luvas Sentou-se no ternó E o caracol puxou-os aos dois Finalmente Parou de nevar E o Benjamim e a Diolinda Puderam apreciar o sol de inverno Deslizaram no ternó pela encosta mais íngreme da colina Olha só para aquele boneco de neve tão grande Gritou o Benjamim Oh não! Nós vamos chocar com ele! Mas já era tarde demais O ternó foi mesmo de encontro ao boneco de neve Que estava no supé da colina Tu não te magoaste? Perguntou o Benjamim à Diolinda Não, eu não me magoei Mas nós derrubámos o boneco de neve Sim, ficou todo desmanchado Disse o Benjamim Mais vale comer a cenoura do nariz dele Vamos fazer uma batalha de bolas de neve Com a neve do boneco de neve O Benjamim e a Diolinda Começaram a tirar bolas de neve um ao outro E era muito divertido Daí a pouco já quase não sobrava nada do boneco de neve Foi então que o abelhão Baltazar apareceu E cumprimentou os dois amigos Queres atirar bolas de neve connosco? Agora eu não posso Trouxe um chapéu e um cascol para pôr no boneco de neve que fiz ontem Vocês não viram? O Benjamim e a Diolinda olharam um para o outro Oh, não Sussurrou o Benjamim O Baltazar deve andar à procura do boneco de neve que deitámos abaixo Mas não se atreveram a contar ao Baltazar que tinham destruído o seu boneco de neve Não Nós não vimos nenhum boneco de neve Eu não encontro o meu boneco de neve em lado nenhum O Benjamim e a Diolinda sentiram muita pena do pequeno abelhão Não chores Disse o Benjamim finalmente Vamos fazer outro boneco de neve Está bem Fungou o Baltazar A Diolinda fez a bola de neve maior Essa ficou em baixo O Baltazar fez a bola do meio para o corpo do boneco de neve E o Benjamim fez a bola de neve mais pequena para a cabeça do boneco de neve Depois a Diolinda levantou o Benjamim no ar E o Benjamim pôs a cabeça no topo Agora que o boneco de neve estava concluído O Baltazar pôde finalmente pôr-lhe-o cá à escola às riscas à volta do pescoço E o Benjamim deu um grande salto e pôs-lhe a panela vermelha na cabeça a fazer de chapéu Olhem, ele está fantástico Disse o Baltazar cheio de entusiasmo Baltazar, nós temos uma coisa para te contar Nós é que derrubámos o teu outro boneco de neve Nós fomos de encontro a ele com o nosso trenó Foi sem querer O quê? Foram você? O Baltazar ficou muito admirado Mas não tardou a desculpar os amigos Este boneco de neve ficou ainda melhor do que o primeiro Disse ele Vamos lá, vamos descer a colina do trenó todos juntos O Benjamim, a Diolinda e o Baltazar brincaram com o trenó até ficar escuro E tiveram muito cuidado para não derrubarem o seu novo boneco de neve Benjamim, a Diolinda, desenho que aprendi Aventura no mar Num belo dia de verão, o caracol Benjamim, a Diolinda e o caracol Benjamim e a joaninha de Onde é que fica o mar Benjamim? Já sei, vamos perguntar ao doutor Mocho, ele sabe sempre tudo Sabe como é que nós podemos chegar ao mar, doutor Mocho? Vão ter de construir um barquinho e navegar pelo riacho abaixo O riacho vai levar-vos até ao rio e o rio vai levar-vos direitinhos até ao mar O Benjamim e a Diolinda agradeceram ao doutor Mocho pelos conselhos E deitaram mãos à obra imediatamente Os três mochos ajudaram-nos de boa vontade a construir o barco Os dois amigos saltaram lá para dentro E o riacho começou a levá-los na sua viagem em direção ao mar Viva! Nós vamos ver o mar! O vento soprou a vela do barquinho pelo riacho abaixo e depois pelo rio E não demorou muito até o vasto mar azul aparecer à sua frente Já chegamos! Gritou o Benjamim Depois puxou o barquinho para a terra e atou-o a uma palmeira Vá lá, Diolinda, vamos mergulhar até ao fundo do mar Os dois amigos viram todo o tipo de criaturas incríveis no fundo do mar Encontraram um grande caranguejo e seguiram-no até à superfície Olá, caranguejo! Tu sabes onde é que podemos encontrar um polvo a sério? Perguntou a Diolinda Agarram-se às minhas pinças e eu levo-vos até à ilhota onde o polvo costuma apanhar banhos de sol O caranguejo levou-os até à ilhota e depois afastou-se Mas o polvo era muito maior do que eles tinham imaginado e tiveram medo dele O Benjamim e a Diolinda esconderam-se atrás de uma grande rocha Mas então o polvo teve uma grande ideia Apanhou algumas pedras e com os seus oito tentáculos começou a fazer malabarismos com elas A pequena Joaninha e o caracol saíram detrás da rocha Venham até aqui! Convidou o polvo Vou mostrar-vos as pedras mais bonitas que há na minha ilhota O Benjamim e a Diolinda depressa ficaram amigos do polvo E os três acabaram por se divertir imenso São horas de irmos embora Disse a Diolinda Adeus! Gostámos muito de te conhecer Adeusinho! Replicou o polvo E deu uma linda pedrinha a cada um O Benjamim e a Diolinda subiram para o barquinho e tentaram remar de volta Mas era tão difícil Oh não, Benjamim! Eu acho que não vamos conseguir Se calhar não podemos ir de barco A Diolinda estava muito assustada Estás a ver, Benjamim? Eu disse que não devíamos ter navegado para tão longe de casa Eu acho que tinhas razão, Diolinda Mas então a pedra começou a mexer-se Por que é que tu estás tão triste, caracol? Perguntou a pedra E o Benjamim desatou a rir-se Afinal de contas não era uma pedra Era uma tartaruga Os meus amigos peixes arco-íris estão prestes a começar uma grande viagem Eles vão subir a corrente desde aqui até à nascente De certeza que eles não se importam de vos levar com eles O Benjamim e a Diolinda despediram-se da tartaruga E sentaram-se às cavalitas do peixe-capitão E depois lá foram todos de regresso a casa Já tinha começado a escurecer Quando os peixes finalmente chegaram à clareira Onde ficava a cabana às pintinhas da Joaninha O Benjamim e a Diolinda agradeceram aos peixes a sua ajuda E eles seguiram viagem Vês, Diolinda? Tudo está bem quando acaba bem Disse o caracol sabiamente Beijo a minha Diolinda Dizem o que aprendi O Violino do Camilo Num dia de outono O grilo Camilo estava felicíssimo a tocar o seu violino no campo de cogumelos Todos os amigos da floresta escutavam a música deliciados E as formiguinhas jogavam a bola no topo da colina Mas, oh não! A bola saltitou para longe E arrancou o violino das mãos do Camilo O Camilo gritou horrorizado Oh, o meu violino! O meu violino está partido! E depois desatou a chorar E pôs-se a soluçar tão alto Que toda a gente veio ver o que se estava a passar Furioso, o Camilo apontou para a bola encarnada Essa bola! A culpa foi dessa bola! E dessas formigas maldadas! Como é que eu vou tocar violino daqui para a frente? Apanhou o seu violino partido do chão Voltou para casa E bateu com a porta com força atrás dele Camilo! Camilo, abre a porta! Por favor, deixa-nos ajudar-te! Implorou o Benjamim Mas o Camilo não queria estar nem falar com ninguém Os seus amigos sentaram-se tristemente no campo de cogumelos Sem saberem o que fazer Então a violina teve uma ideia Já sei! Vamos fazer um violino novo para o Camilo Sim, vamos fazer-lhe um violino novo Concordou a borboleta violeta E eu sei quem pode ajudar-nos Só temos de encontrar o Besouro Clique Kiko Foi ele que fez o primeiro violino do Camilo O grupo de amigos pôs-se em marcha Andaram e andaram até chegarem a uma casa azul Bateram à porta Um pequeno Besouro tímido espreitou cá para fora Usava um pequeno barreto azul E tinha umas belas asas azuis Quem são vocês? Perguntou ele E a Diolinda contou ao Kiko toda a história Oh, não se preocupem Se o vosso problema é esse, eu posso ajudar-vos O Camilo vai voltar a tocar música com o seu novo violino não tarda nada O Besouro Clique deu a cada um deles uma tarefa para fazer Alguns foram apanhar madeira para o corpo do violino Enquanto outros apanharam ervas para as cordas Assim que reuniu tudo o que precisava O Kiko deitou mãos ao trabalho Serrou, lixou, poliu e encerou Até que, como um pequeno milagre O novo violino ficou pronto Posso experimentá-lo? Perguntou a Diolinda Não, o violino é para o Camilo Disse-lhe a Violeta Mas eu também quero tocar um instrumento musical Queixou-se a Diolinda Também nós, também nós Gritaram as formiguinhas Silêncio! Disse o Kiko Então porquê que vocês não formam uma orquestra? Uma grande orquestra com todos Como uma banda de música? E cada um podia ter o seu instrumento musical? Isso é uma ótima ideia! A primeira coisa que fizeram foi uma harpa para a Diolinda O escaravelho Estevão recebeu um contrabaixo E o escaravelho da batata viriato quis um violoncelo O Benjamim fez um trompete de um lírio O besouro Belmiro fez uma trompa de uma flor de Madre Silva A grande aranha usou cascas de castanhas e bolotas para os tambores Enquanto a belinha e a carlota fizeram símbolos de pedras chatas O Kiko esculpiu flautas de ramos de bétula para as formigas A borboleta violeta quis um alaúde E o abelhão Baltazar escolheu uma cítara O besouro Bebé Bolha ficou com um triângulo Fizeram todos um ensaio rápido E puseram-se a caminho de casa do Camilo O Camilo ouviu a música E espiritou pela janela para ver de onde é que ela vinha E ficou surpreendido com o que viu Por favor, Camilo Pediram as formiguinhas Perdoa-nos por termos partido o teu violino E gostávamos muito que aceitasse este novo em troca Foi o Kiko que o fez O Camilo começou a tocar imediatamente E o som do seu violino encheu a floresta mais uma vez E o som do seu violino encheu a fosta mais uma vez E o som do seu violino enfeite O que o fez